Barracão! Barracão de 5! Lembra dessa música? Não! Barracão de 5! Não sei quem é que canta, mas é uma música muito bacana! Antiga, lógico! Muito antiga! Barracão Rio Grande do Sul! Rio Grande do Sul! BR-470! Dia 7 de dezembro de 2022! É o Brasil! É o Brasil! É o Brasil das lentes da dona Leila! E eu estou tentando falar mais agora, o dia, o local, porque tem gente reclamando que não está falando em todos os vídeos! Ah, tem gente que reclama de tudo! Ah, isso aí é normal! Agora, eu só tenho uma dúvida! Só uma dúvida! Dessas pessoas que reclamam de que a gente não falou o local, que a gente não falou a data, que a gente não falou as horas, que a gente não falou a rodovia... Eu só tenho uma dúvida! Quando essa pessoa está assistindo novela da Rede Globo, eles ligam para a Globo também? Para perguntar que dia que foi gravada essa novela? Que dia que foi gravado esse filme? Gente do céu! Que no nosso caso, se a gente faz cinco vídeos por dia... É ruim, gente! E no mínimo dois, a gente fala onde está dia a data! E tem muitas coisas, gente! Às vezes a gente... A nossa equipe de produção aqui não tem uma pauta agendada, entendeu? Olha, nós vamos... Nós somos diferentes! O nosso canal é diferente! Não é que nem muitos canais! Porque quando eu entrei no YouTube, as pessoas que vão te ensinar a fazer vídeo, aí elas vão dizer para você bem assim... Olha, cada vez que você for fazer um vídeo, você tem primeiro elaborar um conteúdo, elaborar uma pauta, elaborar tudo o que você vai falar no vídeo! Olha que rosa linda! Nossa! É bonita, hein? Primeiro você tem que elaborar uma pauta sobre o que você vai abordar no vídeo! Aí você tem que fazer uma entrada, você tem que fazer um conteúdo que é o meio do vídeo e fazer um final do vídeo! Entrada para barracão! Entendeu? Então, assim você faz o vídeo! Aí você tem que expor tudo, você tem que fazer tudo, aquele negócio todo! E o nosso canal já é diferenciado! Porque o nosso canal, a nossa equipe de produção não faz pauta, não faz... não elabora conteúdo! A nossa pauta é o seguinte! Pega a câmera aí e vamos gravar! Bora mostrar! Como é que é? Deu na veneta? Deu na veneta, grava aí! O que que a gente vai falar? O que via na teia! Beleza, gente? Então a gente fala o que a gente quer conversar, o que a gente quer passar para você! De vez em quando eu faço, até faço um conteúdo mais elaborado, estudo um pouquinho para dizer o que eu vou falar! Se não, é isso aí gente! A gente está passando e está mostrando para você um lago bonito, ó! Está vendo? Está mostrando para você esses campos, essas pastagens, essa fazenda linda aqui ó! A entrada de um aras bonito, aqui ó! Coisa bonita aí ó! Está vendo? Do outro lado um milho bonito, bonito! É assim que é a nossa pauta! E as vezes... Olha os cavalos! Ei, mas eu posso dizer uma coisa viu! Aqueles cavalos ali são tudo filhos de uma égua! Tá? São tudo filhos de uma égua! Agora eu vou dizer uma coisa! Então, tem vezes que a gente pega ouvindo o celular para gravar, a gente grava 30 minutos de vídeo direto! As vezes vai passar em uma cidade grande, ou as vezes vai passar em um lugar bonito assim, que tem muito trecho de coisas bonitas! Aí a gente grava 30 minutos de vídeo direto! Muitas vezes, no começo desse vídeo, a gente fala o dia, fala o lugar, fala a rodovia... Mas, como a gente gravou 30 minutos, a Leila pega esse vídeo e divide em três! Então os outros dois vídeos, muitas vezes a gente não fala a cidade, a gente não fala o lugar, a gente não fala o dia! Mas, é uma sequência do vídeo anterior! Por isso, eu pedi para a Leila enumerar os vídeos do dia! Então, se você está assistindo o vídeo do dia, e eu não falei a data, não falei o local, pega o vídeo anterior! Pega o vídeo posterior! Pode ser que eu falei! E se ele está entre esses dois, provavelmente ele foi gravado no mesmo dia! Ah, gente! Bom! Então não vamos! Não vamos ficar se atentando a picuinha! E outra coisa, nós não vamos fazer sequência de enumeração como muitos youtubers fazem! Não vamos! O nosso vai ser do dia! Não adianta ficar insistindo! Ah, porque o Kiko faz, porque o Rock Rocha faz, porque não sei quem põe o número do episódio, o número do vídeo... Nós não fazemos assim! Nós fazemos a sequência no dia! Para você não se perder no dia qual foi o primeiro e qual foi o último! Para que você, que assiste todos os nossos vídeos, assista pelo menos em sequência o dia que foi gravado! Agora, quando a gente gravava um vídeo por dia... Ah, e não tinha porque estar colocando episódio tal, episódio tal! É um vídeo só! Vai lá e assiste o vídeo do dia, beleza? É assim que a gente vai fazer! E agora vamos mostrar só coisa bonita! Só coisa bonita! Isso mesmo! Olha aí! Ih, colheram tudo o trigo! Não está mais bonito! Está bonito! Já plantaram! Pode ver! Já foi plantado! Está plantado! Já está nascendo a soja! Olha as araucárias! As araucárias! Os pezinhos! Isso! Os pezinhos! Que dá o fruto do pinhão! Que é muito consumido aqui na região sul do país! E algumas partes do sudeste também! Eu não sei! Mas... Do meu ponto de vista, pinhão é para ser comido no inverno! Não sei porquê! É! Você vai ver que é porque... Porque eu gosto de ou botar na chapa do fogão assim, assar ele ou cozinhar! Então você fica por volta do fogão! Vai ver que é porque o fruto dá no inverno também! É! É! Tem isso também! Aí você se adapta a comer no inverno! Porque ele dá no inverno! Mas já aqui na região sul também! A mexerica! Bergamota! Mimosa! E também é frutos do inverno! É frutos do inverno! Mas é um fruto que eu acho que é bem melhor no verão! É! É um fruto! Beleza gente? Então depois a gente mostra mais algumas coisas aí gente! Chegando em... Lagoa Vermelha! Ah! Cotrijal! Lagoa Vermelha! Daqui a pouco já vamos sair da 470 e entrar na BR 285! Paraná Vermelha! Paraná Vermelha! Sentindo passo-fundo! Sentindo passo-fundo! Isso! Lagoa Vermelha, para! Olha o treino que estou fazendo com ambos! O negro devem ter dinheiro aí hein!! Tem uma saída aqui também Lagoa Vermelha Rio Grande do Sul E agora a gente vai pegar sentido Passo Rio Dentro da cidade praticamente Essa aqui é a primeira vez que a gente pega nesse sentido Nessa 470 de Barracão pra cá a gente nunca tinha vindo Na verdade a gente ia entrar um pouco antes de Barracão No sentido São João do Ouro É só esse trechinho na chegada da cidade que tá ruim O motor via toda boa Lá na chegada da cidade que tá Mas a linha já tá aí na frente já tá aberto Aqui a gente vai pegar a BR-285 Depois a gente sai sentido Davi Canabarro Davi Canabarro Casca Cortar caminho Aí ó Qual casa será que a Sheila mora? Boa pergunta Qual casa que a Sheila mora? Nem sei lá Aonde você mora aqui? Mostra pra gente Aí ó Vamos sentindo Caseiro Sananduva Nós vamos passar o trecho de Sananduva Depois a gente entra pra Davi Canabarro E vai sair lá em Casca Então vocês vão encontrar hoje Não percam aí nos próximos capítulos da novela da vida real Nós vamos ter o que no canal? Tapete caipira Isso Vamos ter tapete caipira aqui no canal hein Vamos pegar um trecho aí de tapete caipira Pra mostrar pra vocês Pra cortar um trecho Cortar caminho Beleza gente? Então é isso Nossa passagem aí por Lagoa Vermelha Ficamos por aqui hein Não percam Os próximos capítulos da novela da vida real Vamos estar emocionantes Grande abraço a vocês Fiquem com Deus E que Deus os acolhe